Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio para mim quando a gente vem aqui para o nosso encontro. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem, o resumo das sete eras, a respeito da chuva temporã e a chuva tardinha, que pregou o profeta baseado em Joel, capítulo 2, a respeito da promessa para esse dia, do derramamento do Espírito Santo que viria através do ensinamento da palavra. Por que teríamos que ter a abertura da palavra? Por que teríamos que ter a restauração de todas as verdades bíblicas, todas as doutrinas? Porque é justamente o ensinamento correto da palavra que envolve a revelação do novo nome de Jesus. Envolve a restauração completa da divindade, pois a igreja não poderia receber a plenitude do Espírito Santo sem ter a plenitude da palavra. A profecia de que a igreja retornaria à era efesiana, veja, esta era em que o Espírito de Deus possuiu a igreja em sua plenitude, e eles puderam, então, continuar a obra de Jesus Cristo através daquela igreja bem-aventurada e que teve o seu primeiro mensageiro, que foi Paulo, apóstolo e profeta. Então, o profeta foi comissionado por Deus para trazer a restauração completa da palavra. Veja, as sete vozes, veja, o poder da palavra falada, esse poder dentro dessas sete vozes, dos sete espíritos, dos sete olhos. Bem-aventurado o cristão, o crente, que carrega em seu coração a semente que possui essas sete virtudes. Veja, a profecia de que a vida de Jesus Cristo seria manifestada nessa igreja efesiana, mas isso só é possível para esses que carregam essa semente, que possui essas sete virtudes. As sete virtudes do Espírito Santo, a estatura completa de um varão perfeito, veja, a igreja chegando à perfeição, e a perfeição é o grande segredo atrás dos sete trovões, veja, que é o amor, o amor é o poder para o serviço, o amor é o poder para terminar a obra, o amor é o poder para trazer a manifestação da palavra feita à carne, e esse verdadeiro amor não será imitado por Satanás, ele imita o amor filho, o amor eros, o amor humano, o afeto, mas ele não pode amar como Deus ama, ele não pode, e esse é o segredo atrás dessas sete vozes. Veja, essa capa de sete cores, foi o que foi representado em José quando seu pai lhe deu essa capa de sete cores, está representado no manto que Eliseu recebeu de Elias, está representado no manto que Ruth puxou sobre si quando ela deitou os pés de Boaz, está representado por esses sete trovões, está representado quando João comeu o livro, está representado pela encarnação da palavra, veja, está representado na pedra de coroa, que é caridade, essa pedra cortada sem mãos, e vimos esse grande amor de Deus através da vida do profeta, se projetando, trazendo a divindade outra vez para dentro das nossas almas. Então eu quero ler uma pequena escritura em Mateus capítulo 13, a partir do verso 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduzem três medidas de farinha até que tudo esteja alevernado. Essa é uma outra parábola para explicar a mesma coisa a respeito das três sementes semeadas por esses três anjos aqui no tempo do fim, que foram representados lá atrás quando Deus desceu em carne humana junto com dois anjos lá na tenda com Abraão. Veja, um deles era o próprio Deus, pois Abraão o adorou, Abraão o chamou de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Os outros dois foram a Sodoma. Veja, pregaram a igreja de Ló. Veja, um homem justo que afligia a sua alma por conta do pecado, da imoralidade, da injustiça, da falta do temor de Deus, da apostasia que havia em Sodoma, do materialismo. Mas ele não pôde fazer nada por Sodoma. Veja, eles ouviram a voz, ouviram a mensagem, mas aquela mensagem os cegou para que não encontrassem a porta. E a porta é Jesus Cristo. Então, essas três semeaduras lá atrás estão representadas nessa parábola pelas três medidas de cevada que foi fermentada. Então, na primeira cavalgada, veja, quando sai essa semeadura, houve um poderoso avivamento, um poderoso movimento do Espírito Santo. Veja, o ensinamento denominacional, pentecostal, mas também a palavra foi plantada originalmente num pequeno grupo eleito. Então, recebeu a chuva, a chuva do avivamento. E por todos esses anos, essas sementes foram regadas, por sua vez, os evangélicos, por sua vez, os pentecostais e também a semente aleita. Mas, haveria a promessa de uma chuva tardia, chamada chuva seródia. De acordo com Joel, capítulo 6, ele a nós irá como chuva e chuva seródia, ou seja, o novo mover do Espírito Santo para tirar a igreja da terra no arrebatamento. Essa poderosa plenitude, veja, que vem pela restauração da palavra, foi necessário o ensino, porque lá em Joel, a palavra usada lá é mouré, que no grego significa ensinamento, uma chuva de ensinamento. E quando houve a abertura da palavra, quando o anjo tornou a falar com a igreja, veja, movendo-se outra vez, estamos agora 60 anos do aparecimento da nuvem, mas, quando a palavra foi semeada lá atrás, logo 40 anos depois, 2003, 2005, o anjo começou a falar com alguns homens que tomaram o livro e comeram, veja, e começamos a ver que não era apenas um profeta, havia mais do que isso, havia a revelação do filho do homem, da manifestação, das três etapas da sua segunda vinda, esses misteriosos trovões vieram revelar o Deus primeiro em carne humana e em seu profeta, em segundo, a voz de arcanjo operando nessa segunda cavalgada para tirar a igreja da sepultura denominacional, veja, e essa chuva percorreu o mundo todo nessa segunda cavalgada, juntando a pessoa ao redor, as pessoas ao redor dos trovões, ao redor dessas sete vozes, essas sete virtudes, esses sete olhos, veja, essa manifestação para produzir, veja, para regar a semente que está em nosso coração, que já possuía o potencial, quando você desceu aqui na terra, já estava lá dentro, o irmão explica isso muitas vezes, ele fala da semente, que quando você tem uma pequena semente em sua mão, dentro daquela semente estão todas as folhas, todos os ramos, todos os frutos que aquela árvore vai produzir durante toda a sua vida, mas começou com uma sementinha, da mesma forma, veja, cada eleito que estava em seus pensamentos, que era um pensamento na mente de Deus, estava lá em forma de semente, foi projetado, desceu a terra em sua estação, dentro da era predestinada, na posição geográfica determinada, veja, e por isso o plano da redenção é trazer essas sementes à condição original, veja, a escritura de sois deuses, a isso a quem a palavra veio, então veja, esse poderoso mover do Espírito Santo, que está acontecendo agora, nesse tempo do fim, verificando nossas almas com essa poderosa palavra, para manifestar a Deus em carne humana, veja, essas sete vozes, o poder da palavra falada, essas sete virtudes, essa capa de sete cores, esse grande arco-íris, veja, esse grande poderoso Deus, manifestado outra vez em carne humana, então veja o que está na mensagem, o resumo das sete eras, da página 342 a seguir, esta era começou logo após a passagem do século XX, como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes, veja, a igreja de Éfeson, sabemos que deve haver necessariamente o retorno do poder dinâmico, chuva, o Espírito Santo, os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a aclamar a Deus por um novo derramamento tal como fora no primeiro século, o que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas, veja, o que parecia ser a resposta, veja, o diabo sai na frente e começa a manufaturar, veja, falar em línguas e a manifestar o dono do Espírito e creu-se então que isso era verdadeiramente a tão esperada restauração, não era, porque a chuva seróide só pode vir depois da chuva temporã, a temporã no plantio, a seróide na colheita, veja, porque a chuva seróide só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou do ensino, por isso, Joel fala no primeiro mês, primeiro mês é quando lá na Palestina é a primavera, foi quando Jesus ressuscitou, por isso ele prega ao nascer do sol, ele prega o selo da páscoa, veja, a chuva seróide, depois é a chuva da colheita, veja, como podia isto ser a coisa real quando a chuva de ensinamento não tinha vindo? veja, os pentecostais tinham os dons e havia demônios infiltrados no meio da igreja para personificar os dons e levar o povo a um falso ensinamento a falsas sensações, o mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo, veja, o grande avivamento entre aspas da rua Azusa, veja, quando apareceu então o profeta de Maraquias 4 bem depois assim o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo, nisso existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual, veja, injustos, infiéis, incrédulos, falando línguas, profetizando, curando e manifestando-se no Espírito Santo como temos perseverado em lhes mostrar que estávamos sob o controle de demônios, pessoas dentro da igreja sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo, foi quando o profeta teve uma experiência naquela reunião pentecostal de encontrar um homem falando língua estranha e o outro interpretando, um era um verdadeiro cristão e o outro era um hipócrita, veja, então para provar que isso não era o real, essas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram, o que mostrou que era uma personificação é que aquele movimento se levou à organização pentecostal e sim por dentro e escrevendo suas doutrinas não espiriturísticas e construindo suas próprias cercas como todos os outros grupos antes deles fizeram, recordem, enquanto Jesus estava sobre a pega, Judas também estava, veja, cada um veio de um espírito diferente e na morte cada um foi para o seu próprio lugar, o espírito de Cristo mais tarde voltou sobre a verdadeira igreja e o espírito de Judas voltou sobre a falsa igreja e se está bem ali em Apocalipse 6 de 1 a 8 que diz e havendo o cordeiro aberto um dos selos olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão vem e vê e olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer e havendo aberto o segundo selo ouvi o segundo animal dizendo vem e vê e o segundo selo ouviu o segundo animal dizendo vem e vê e saiu outro cavalo e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada e havendo aberto o terceiro selo ouviu o terceiro animal dizendo vem e vê e olhei e eis um cavalo preto veja ele está mostrando o anticristo dentro do sistema chamado igreja veja e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão e ouviu uma voz no meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro e não danifique o azeite e o vinho e havendo aberto o quarto selo ouvi a voz do quarto animal que dizia vem e vê e olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o inferno seguia e foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra o que ele faz aqui no cavalo amarelo ele reúne a morte no primeiro selo no segundo selo reúne a fome do terceiro selo e reúne a morte espiritual do quarto selo tudo num cavalo só veja veja como aquele espírito de Judas voltou como um cavaleiro sobre um cavalo branco era branco então próximo do real assim como Judas estava tão próximo de Jesus foi o cavaleiro do cavalo branco dado uma coroa como aquele espírito estava agora no líder do sistema Nicolaita e ele era um papa com uma coroa tríplice que se assentava como Deus em seu templo chamando-se de Vigaro de Cristo se Vigaro de Cristo significa em vez de Cristo ou em lugar de ou em nome de em nome de Deus então o papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo ou depondo Espírito Santo e agindo por ele esse era o espírito de Judas nele fazendo isso veja como ele conquistou saindo vitorioso e para vencer Cristo não fez isso os únicos que vieram a ele já estavam predestinados pelo pai e assim aquele espírito continuou sem parar e um dia verdadeiramente se encarnará num homem que comandará o Conselho Mundial de Igrejas exatamente como temos dito e através do seu ouro recorde que Judas tinha a bolsa nas mãos ele controlará o mundo inteiro esse sistema anticristão possuirá tudo e tentará controlar todos mas Jesus voltará e destruirá todos eles com esplendor da sua vinda veja e o fim deles será o lago de fogo mas o que dizer da verdadeira semente acontecerá exatamente como temos dito o povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade proveniente do mensageiro desta era nela estará a plenitude do Pentecostes porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio isto é assim diz o Senhor que Deus nos abençoe e nos encha desse poderoso Espírito Santo Shalom que Deus nos ajude deixe aí o seu comentário até a próxima Deus te abençoe Deus te abençoe